Chegou no box petico? Vamos ver o que chegou no box petico? Vamos ver Papai chegou presente papai Papai chegou presente papai Chegou presente Chegou um presentinho pra vocês Vamos ver o que tem no presente Ó chegou o box petico Ó olha Chegou aquele negocinho de laranja Chegou panetone pra cachorro Chegou assim Chegou mais ossinho Chegou um jacarezinho pra vocês brincar Chegou bandaninha Chegou Olha um presentinho de coisa mais bonita do mundo Ó agora é o brinquedinho pra cada um É o brinquedinho pra cada um Aonde brinquedinho fazer a partilha Ô minha amada e senhora Cada um com sua partilha meu filho Cada um com seu presente 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 Olha o que virou o seu presente Ô meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o que virou o presente Em sinicórdia Em sinicórdia